Até 66 quilos, o Elson Bertioga vai estar no corner azul e o Mário Araújo no corner vermelho. Tudo pronto aí, round liberado, esse é o primeiro round aí do card principal aqui do Brazilian. Já vai enquadrando ali o Mário, já imediatamente o Elson vem e busca a queda. Encosta ali o Mário contra a grade, vai tentando trabalhar agora o seu clinch e a pegada para a tentativa de queda. Entra bem o joelho agora do Elson. Mário vai tentando girar, vai fazendo o giro e consegue inverter a posição muito bem. Agora é a vez do Mário trabalhar a joelhada. Vai tentando desestabilizar ali o Elson, o Mário vai ajustando a pegada em cima, fez o giro e consegue a queda. Fica por cima ali o Mário. Cai dentro da guarda do Elson, mas o momento importante agora para o Mário. Segue por cima aí agora na meia guarda o Mário. E o corner do Elson falou que ele está em casa, né? Escutou ele falando? É, realmente. Se está em casa, vamos ver como é que trabalha, né? Apesar de estar por baixo ali o Elson agora. O Mário vai tentando ainda encontrar o ângulo para trabalhar o golden pound. E o Elson está procurando uma raspagem ali, né? Pelo jeito. É, o Elson faz aquele ganchinho recolhido, mas aí está cedendo ali a posição. Já caiu na montada o Mário. Foi esperto, fez a transição da meia para a montada. O Elson nem percebeu. Agora é hora de trabalhar o golden pound para o Mário. Já entrou o primeiro cotovelo. Vai tentando trabalhar. Agora finaliza... Quem sabe... É, saiu da montada, foi para os 100 quilos. Acho que está buscando o golden pound, né, Vanessa? Está buscando. Está buscando ali bater. Ele viu que não estava conseguindo ali na meia. Então ele foi buscar outra coisa para... Às vezes até para buscar uma finalização, né? Por baixo ali o Elson. Vai tentando sair de toda forma, mas vai descendo o cotovelo. Agora o Mário. Domina ali com o joelho ali no bíceps do Elson para tentar dominar e trabalhar o ground and pound. Vai evoluindo muito bem nas posições o Mário. Agora entra a mão. Vai tentando trabalhar agora. E o Elson consegue se fechar bem, né? Que está difícil para o Mário acertar ele. É, o Elson se defende como pode por baixo. Mesmo em posição de desvantagem. Ele se mantém ativo e não deixa o Mário crescer. Entra agora mais um cotovelo do Mário. Fecha a guarda ali o Elson. Vai tentando travar a luta e vai saindo para o armlock, hein? Se vacilar o Mário agora por cima vai ser finalizado, hein? Se o Mário subir um pouquinho ali, perigoso pegar. É, já foi esperto, já baixou ali o tronco, já colocou ali peito com peito para não ser finalizado, mas insiste. Vai pegando ali. Fez a defesa bem, já tirou aquele cotovelo, mas sobrou ainda. Vai esticando ali o Elson. O Mário já soltou o cotovelo, já livrou ainda. Perdeu a posição, perdeu a posição. O Mário conseguiu sair super bem ali, né? Agora é o Elson buscar a outra posição. É, o Elson já mostrou que está na maldade. E está tentando buscar lá, tem um triângulo ali, mas o Mário conseguiu passar. Mais uma vez o Mário se defende muito bem. Sai da posição ali de tentativa de finalização. Segue por cima o Mário. Entra bom o cotovelo agora do Mário. O Elson só se defende por baixo. Vai tentando encontrar caminho o Elson para não ser golpeado. Vai conseguindo, mas a vantagem até aqui é toda do Mário. Eu acho que o Mário poderia ser um pouquinho mais ativo em cima também, né? Eu acho que ele busca muito jiu-jitsu ali e acaba até deixando de bater. Olha aí, vai agora tem a chance de buscar as costas. Vai tentando encaixar. Bateu, a gente não percebeu aqui, mas já estava encaixado o Mata Leão, hein? Outro Mata Leão, né? Mais um Mata Leão, mais uma vitória no primeiro round. Os atletas vieram realmente para decidir. Ninguém quer esperar os juízes definirem a luta. A gente não percebeu, mas o Mário foi comendo pelas beiradas, né, Vanessa? Foi, foi devagarzinho ali e foi na praia do Elson, né? Ganhou do Elson na praia do Elson. Olha aí, realmente conseguiu um Mata Leão ali. Estava por cima, mesmo sem precisar passar o gancho, a pressão já foi o suficiente para o Elson bater. Comemora ali feliz da vida, agora consegue o Mário a quarta vitória e apenas uma derrota. E a situação fica delicada para o Elson, que agora fica quatro vitórias e quatro derrotas, né? Então, complica um pouquinho a vida do Elson, mas o Mário começa a ver aí novos horizontes. Vitória por finalização, Mário! Vitória por finalização! Vitória por finalização!